Música Fora a TV, Fora a TV, Fora a TV, Fora a TV... Fora a TV, Fora a TV, Fora a TV... 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 Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Pernambuco é um estado historicamente de luta, mas foi um dos estados que mais se articulou nesse golpe. Só daqui de Pernambuco são quatro ministros golpistas. A gente tem Mendonça na educação, Raul Jugma... Pode falar, pode falar, pode falar! E o que mais nos apetece aqui do MTSP é o golpista Bruno Araújo, que na sua primeira semana, na sua primeira semana enquanto ministro das cidades, ele anulou o Minha Casa Minha Vida Entidades. Uma conquista histórica dos movimentos sociais por moradia, do MTSP, do MLB, do OLMP, movimentos que lutaram muito para conseguir isso. E na primeira semana, sabendo que nós estaríamos na rua, porque foi na rua que a gente começou e é na rua que a gente permanece, e a gente estaria contra esse governo golpista. Ele tira o nosso direito de estar construindo nossas próprias casas, as casas para as pessoas que não têm direito a moradia ainda nesse país. Então, o que a gente está aqui para dizer é que a gente não tem medo de Michel Temer, a gente não tem medo de Bruno Araújo e a gente não vai ter medo de governo nenhum. A gente vai estar na rua para acabar repindo as reformas necessárias para acabar repindo a democracia nesse país. Então, a gente está junto...